A CIDADE NO BRASIL Vai ser fácil desmascarar mais uma. Esse boneco representa a rainha Jezebel da Bíblia. Uma mulher ambiciosa, capaz de qualquer coisa para atingir seus objetivos. A força da fé pode fazer o impossível acontecer. Veja o que diz Isaías na Bíblia. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio do vale. Tornarei o deserto em tanques d'água e a terra seca em mananciais. Está na Bíblia. E agora está na Caatinga. Tuca Andrada Luciano Zafi Regina Maria Remencio Oscar Magrini A Palavra 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 Obrigado.